Ação divina, em Deus e com Deus. Deus quer estar presente de uma maneira especial em nossa família. A Bíblia, ela leva em consideração toda a família, tanto no céu como também na terra. Efésios capítulo 3, versículo 15. A família não é apenas uma ideia humana para ajudar a fortalecer a sociedade. Seu valor é mais do que social. Ela é a maneira pela qual Deus planejou que o mundo fosse conduzido. A família faz parte do seu objetivo eterno. O mundo secular fala sobre famílias serem os blocos de sustentação da sociedade. E elas de fato são esses blocos. Mas precisam ser construídas em conjunto e não ficar sozinhas por aí. As famílias só podem estruturar toda a sociedade quando são ali cimentadas juntamente. E se existe um elemento na terra que pode fazer isso, esse elemento é o evangelho. Não é o patriotismo. Isso mostra como funciona a igreja, a família de Deus. De uma só fé, toda raça humana se fez para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos nos limites da sua habitação. Atos capítulo 17, versículo 26. Com essas verdades bíblicas como fundamento, podemos buscar a ideia de salvação de toda a nossa casa. O sangue é o mais espesso do que a água, se fizer essa comparação. Do mesmo modo, é natural orarmos especificamente pelos nossos entes queridos, que são do nosso sangue. Essa é a ideia de Deus. Logo temos tudo a nosso favor. Já parou para pensar dessa forma? Em Atos capítulo 16, Paulo mostrou que o carcereiro ali fosse salvo. Toda a sua família também estaria sendo salva no caminho. Deixou ali bem claro para nós. Em Atos. Uma das maravilhosas bênçãos que os pais cristãos desfrutam é a possibilidade de seus filhos nunca lhes darem grandes tristezas, nem destruírem a sua própria vida. Muitas igrejas são formadas por gerações de uma mesma família. Vô, pai, filho, neto. Isso é maravilhoso. Porque um vai honrando o outro. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz serás. E tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira. A roda da tua mesa, herança do Senhor, são os seus filhos. Salmo 128. Nos fala mais sobre isso. Isso logo vai ficando evidente. Pode parecer apenas um incidente passageiro da juventude. Uma jovem começar a gostar de um rapaz. Já pensou? Mas se ele for um jovem nascido de novo, pode significar o início de uma nova dinastia temente a Deus, que vai ali perdurar por gerações. Você já entregou a sua família nas mãos de Deus? Não espere mais tempo para experimentar a salvação completa em seu lar. Escreva nos comentários, família. E estaremos juntos, orando e buscando entender mais a palavra e o que como ela é boa para cuidar de nós, de todos ao nosso redor. Te encontro no nosso próximo tema em um próximo vídeo. Tenha um ótimo dia! Como alcançar a salvação familiar? Deus quer atuar em nossas famílias de maneira especial. Orar pela salvação de nossos entes queridos está em total sintonia com o plano divino. Então, vamos lá.